Bem, a questão de hoje é a seguinte, um ciclista percorre 300 metros em 30 segundos. Qual a sua velocidade média? Bom, para a gente descobrir qual é a velocidade média desse ciclista, o que eu tenho que fazer? Pegar o espaço percorrido dele, que é 300 metros, dividido por quê? Pelo tempo que ele demorou, que foi 30 segundos, tá ok? Então, 300 dividido para 30, eu posso cortar esse zero, fica 30 dividido para 3. Então, aqui vai ser igual a quem? 10 metros por segundo, tá ok? Mas veja que a resposta está em quilômetros por hora. Como é que eu vou converter isso daqui? Basta multiplicar esse carinha por quanto? 3,6. Multiplicando 10 vezes 3,6, eu vou ter 36 quilômetros por hora. Então, opção certa, opção dele.